E um homem acabou furtando objetos de uma casa e foi preso em Barão de Cotegipe. Essa prisão aconteceu durante uma atividade de rotina da Brigada Militar na noite desta segunda-feira, lá no município de Barão de Cotegipe, quando os policiais perceberam que um homem estaria em atitude suspeita, caminhando sobre forte chuva e carregando objetos que os PMs suspeitaram terem sido furtados de alguma casa lá no município. Ao ser abordado, o mesmo confirmou o furto de uma casa na rua Antônio Dahmer. Ao chegarem no local indicado pelo criminoso, os proprietários da residência reconheceram como sendo seus objetos furtados uma cadeira de praia e um par de tênis. O homem foi preso e levado para a delegacia de polícia aqui de Erechim, onde foi registrado o fato.